Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dub, estou aqui no meu condomínio, pra quem não só quer dizer, o condomínio não é meu, eu só moro aqui, aqui atrás é a piscina, um dia eu vou lá, só que é foda meu nadar né, apesar de que bosta boia, eu não quero morrer afogado. Então rapaziada, é o seguinte mano, eu tava lá no Serra Azul nesse final de semana, e aí eu vi o Mustang igualzinho aquele da polêmica do Hazuki, só que eu não consegui identificar, porque ele passou muito rápido, não tava no celular na hora se não me engano, eu não consegui identificar se era o Hazuki, se não era o Hazuki, se era o Mustang do Hazuki, enfim, comenta lá embaixo se é, se não é, e que eu sei que tem uma polêmica aí rolando com alguma coisa de sorteio, rifa, também comenta lá embaixo, explica pra gente o que aconteceu, porque eu literalmente não lembro o que aconteceu nessa porra aí, eu entrei no Instagram dele agora a pouco pra poder ver, também não identifiquei nada, mas vocês sabem como é que é né, novidade sai o tempo inteiro, então conto com vocês, comenta lá embaixo, curte o vídeo até o final mano, porque é acelero, é carro raro, apareceu vários carros muito loucos, tamo junto, beijo Tetra e bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Opa! Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado nesse flutter, velho, igual no desce do moleque ali, que flutterzinho gostoso, o povo, que foi bom no celular. Opa! 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 Quando na sua vida você viu em sequência, Fusca, Gol, Opala e se eu não me engano esse era um Camaro dos antigão, caralho né, caralho, raridade pai. Opa! 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 Mano, já passou super carro, já passou muita coisa, mas esses carros clássicos, velho. Arrebenta, arrebenta, de verdade. O carro passa desculando e faz lindo demais, velho. Comenta lá embaixo, o que eles preferem? Os carros mais clássicos ou os esportivos, tipo, AMG, Porsche, essas coisas. O ranking é bonito. Mas, sei lá, me falaram que esse carro tá valendo na casa do meio milhão. Se for verdade, eu não concordo não. É um carrinho de duzentos, duzentos e cinquenta mil aqui no Brasil. Esses rondeiros é tudo meio louco, né, velho. Eita, meu. Turbão, hein. EJ... Ô, viado. EJ8, cupezinho maravilhoso. Turbão. Aí é meta. EJ8, cupezinho maravilhoso. Hoje só tá passando o carro monstro. Caralho. EJ8. VEDERAL. ESSigne. EJ8. EJ8. AJ8. Uau. AJ8. E aí, vamos lá. O que é isso aqui? O que é que estava a ori? Então, rapaziada, até comenta pra eu saber de vocês. Eu tô pensando em fazer esses vídeos mais... Ô, viado, fazer mais comentado. Fazer mais comentário dos carros, zoar mais, ou qualquer tipo de coisa. Informação e etc. Ou deixa mais os carros passando. Qual você acha que é mais legal? Tipo, nessa aqui eu tentei comentar, só que tá passando um carro atrás do outro que não tá. O cara tá com solta essa altura da filha da polícia, velho. Ele pede pra tomar no cu. Vou te falar, mano. Primeira abacate V8 do mundo. Eu tive uma boa boa. Eu estou meia. É isso aí. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar. O que é isso? E esse escape saindo na porta do motorista, deu pra ver? O homem é brabo, pai Fala SS é um carro mais raro de se ver aqui no Brasil, hein, mano? O bagulho é brabo, eu vi na gringa quando eu fui pros Estados Unidos, mas caralho, o bagulho é bonito, mano. Imagina os rodão. Fala SS é a última vez que eu vou se roler com o motorista. Veja, talvez seja melhor a gente ir lá. E aí 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 Vamos lá, na sua opinião, os policiais estão ali, eles estão dando multa ou estão esperando alguém causar para enquadrar? Eu não vi, eles enquadraram up, enquadraram bastante moto, mas não fizeram muita coisa não, está bem de boa. O que você acha? Eu acho que realmente é só para quem está causando mesmo. Tomara né, porque senão um monte de nego já levou multa para caralho. Tchau, tchau.